Se você tá chegando agora, você com certeza não ouviu falar de que eu tô fazendo uma série de 3 unboxings São coisas que eu comprei, coisas pra melhorar o canal, coisas pra bens pessoais, mas enfim Este terceiro eu acho que é a principal caixa que eu vou mostrar pra vocês É a maior, eu nunca vi um unboxing de algo tão grande no YouTube Olha só essa porra aqui, viado Só pra vocês terem uma noção, o meu braço quase não alcança do outro lado Olha isso, é muito grande, sério É maior do que caixa de Xbox É maior do que caixa de Play 4 É maior do que, mano, é maior do que todas as caixas Eu inclusive tenho que achar um ângulo para gravar isso aqui Não vai ser tão fácil quanto parece Então eu vou localizar aqui a melhor posição possível pra fazer isso aí E aí eu vou, mas já vai deixando nos comentários aí O que você acha que é que tem nessa big caixa aqui Eu não sei, você sabe, deixa nos comments É nóis Ok, então talvez esse seja o melhor ângulo pra eu fazer esse unboxing A caixa tá aqui do lado e provavelmente não vai dar pra ver tudo Vocês vão ver o que vai acontecer, ok? Primeiro de tudo a gente vai puxar aqui e abrir E eu vou tentar tirar daqui desse meio, né? Porque, ai, tá foda Eita, cuzão, é pesado pra caralho Vamos lá, ó Eita, cara, não vai, mano Sai não Cara, eu não sei, eu não sei como eu vou fazer esse unboxing É muito grande Pera aí, vamos fazer assim, vamos dar disposição Isso aqui, senhoras e senhores, é o Vive É um óculos geradeiro de virtual Ele é o oficial da Valve hoje em dia E sim, essa é a caixa aqui, ó Desse tamanho Ela é enorme A gente vai mandar só aqui, ó Hum, não dá Tá, três De novo, selos de segurança Vamos lá, manos Então vamos lá, agora vai, senhores Olha, isso aqui dá até pra colocar de acústica no estúdio Vou deixar assim atrás da câmera, ó Pra melhorar a acústica desse vídeo Porque o quarto é meio vazio e faz eco Ok Então aqui eu vou puxar a câmera, vamos lá Eita, porra, olha aqui Estamos aqui com ele aberto Esse aqui é o óculos de realidade virtual do Vive Aqui a gente tem o controle 1 Isso é um dos controles dele, certo? Então ele tem um touchpadzinho aqui Ele tem um botão aqui na frente Eu posso mostrar depois pra vocês com mais calma Como é que ele funciona quando eu voltar pro Brasil, tá? Então esse é um dos controles, uma das mãos Eu não sei qual Eu não sei qual, eu não sei se tem como saber qual Aqui é o outro controle Fica na outra mão, igual Ele tem um negocinho aqui no meio Ele tem um botão Ele tem botões laterais Ele tem um monte de botão Tô cansado Um box difícil de fazer do caralho É bom que ele veio com umas espumas Então talvez eu viaje com elas Pra elas protegerem o meu product, né? Então deixa eu ver se eu consigo Ajetar um tipé aqui pra vocês me verem Aí, garoto, agora ficou bom Beleza, essa foi a primeira coisa que veio E veio nesse modular aqui Dentro do modular tem as baterias Tem uma bateria, eu não sei pra que ela serve Eu vou pegar ela Eu não faço ideia de pra que serve as coisas aqui Eu vou ter que, são poucas as pessoas que tem um HTC Vive E veio com um USB esse negócio aqui Eu não faço ideia do que que é isso Vou tentar ligar ele aqui Não, acho que ele é um charger só Ele veio dois, né? Porque o kit vem comprando Nossa, é um kit absurdo É muito grande aqui, sério Ele tem um segundo Ele tem essas duas tomadinhas aqui Que eu não sei muito bem pra quem é Ela tem um USB atrás E tem a tomada na frente Ok Mas vai esquecer, né? Tem os USBs que vem com essas paradinhas Que é isso daqui e um outro E acho que acabou esse módulo A caixa tá dividida em quatro módulos Não sei se deu pra vocês verem quando eu filmei Mas ela tem tipo umas mini caixas azuis Por exemplo, essa que eu acabei de fazer Que eu acho que eu até consigo tirar ela Tá? Consigo, ó Ela é tipo um legão Meu Deus, você sabe? É muito grande, senhores Eu tento terminar de destruir ela aqui Pra ver se não tem nada embaixo E não tem Então eu vou jogar isso aqui fora Beleza Aqui a gente tem um manualzinho Certo? E também tem as câmeras jovens Sim, porque você pode se movimentar pelo quarto Com isso aqui É sério Então pra que isso possa acontecer Você precisa dessas câmeras Elas ficam na lateral do quarto E... Será que é pra ela aquele negócio ali? Talvez Não sei Você tem que colocar elas Aqui tem um manual de como você pode colocar essas câmeras Mas é, resumidamente, uma em cada canto Da sua área de jogo Tá? Você tem duas câmeras, né? Esse estilinho aqui Que são esses quadradinhos Você coloca uma em cada canto, né? Uma em cada diagonal De maneira que as duas se enxerguem E aí já era Você consegue delimitar o espaço com o qual você vai jogar Então eu vou guardá-la aqui Pra não ficar aqui dentro Guardadinhas bonitinhas assim Ah... O que mais nós temos aqui? Uh... Gente, é muita coisa Eu vou rasgar Beleza Isso aqui é um dos negócios da tomada Provavelmente pra uma dessas camerinha Aqui tem outra tomada Provavelmente pra outra câmera Aqui tem um super cabo gigante Parece um P2P2 Eu não sei pra que que é Gente, isso parece que é a coisa mais difícil de montar do planeta E por último Mas bem provavelmente não vai nos... Ah, tá Isso aqui eu não vou nem mexer Mas são porcas e parafusos Tá? Isso aqui é uma caixinha de parafusos Pra eu poder prender as caixinhas nos cantos dos quartos E aí acabou mais um módulo da caixa Eu não vou nem soltar E por último Mas não menos importante Aqui está O HTC Vive Jovem Sim, este é o HTC Vive Ele tem uma câmera na frente Como vocês estão podendo ver Então muitas vezes ele consegue desenhar O ambiente que está ao meu redor Na minha frente, né Pra eu não esbarrar Não quebrar nada Às vezes até usar isso pra interação Ah... É muito louco Ele é muito bonito Ele é pesadinho Tá? Ele é mais pesado do que o VR Ah... E até mesmo do que o Morpheus E por último Deixa eu ver se é só isso, né Acho que é só isso, né Acabou Acabou a caixa, gente Acabou a caixa Os gigantes, o maior unboxing de todos Ah... Vai ter gameplay de realidade virtual no canal Eu sempre quis muito trazer Eu acho que deixa uma experiência muito bacana E principalmente pra quem está assistindo Fica ainda mais legal Eu estou morrendo de ansiedade De chegar no Brasil Pra poder colocar esse negocinho bonito aqui Pra funcionar Eu imagino que vocês também estão E se você está ansioso Deixe seu joinha, seu favorito Muito obrigado pelo apoio Eu espero que eu consiga trazer um conteúdo muito bacana Pra vocês de realidade virtual Misturado com tudo que a gente já tem Beleza, manos? Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo até aqui Um abração E um beijão Nessas boidinhas Depiladinhas Macias E muito sensuais Do Mano Patife Espero vocês na próxima Muito obrigado Até lá Cansei Valeu E aí E aí E aí